Ai, ai, ai! Nossa senhora, vai ter sorte! Ai, ai, ai! Que porrada! Que porrada! Que porrada! Ué, ué, ué! Ué, ué! Vamos lá! Ah! Que porrada! Que porrada! Que porrada! Ainda não! Que porrada! Nossa senhora! Que porrada! Que porrada! Que porrada! Que porrada! Que porrada! De novo! Apoio! Uh! O que é isso?